Crazy M7, como você é uma maldição, eu iria te ajudar. Eu vou te passar uma dica pra você ficar cada vez mais forte. No centro da cidade, há um vendedor. E tem uma espada que pode acabar com o seu inimigo natural. O usuário de 6 horas. Vá até lá e pegue o seu prêmio. Pela segunda vez, é meio que esquisito, né? Porque o Sukuna e o Gojo estão na minha cabeça. Mas apenas o Sukuna tá falando comigo hoje. É, isso é realmente muito estranho. Bom, essa daqui é a grande cidade que o Sukuna comentou pra mim. E se eu não me engano, é nessa lojinha aqui da frente que fica o vendedor de armas. E aqui na frente eu já consigo enxergar esse vendedor. Creio eu que é ele, né? Até porque ele tá escrito vendedor mercenário. Tipo, além de ser um vendedor, ele é um mercenário, galera. Ah, então tá, né? Então tá. Tá, e falando aqui com esse vendedor, ele vem de colete, roupa gueto, cults. Esse play cloud, que é 30 esmeraldas. E cara, o Sukuna falou que é uma espada que derrota o meu maior inimigo. Esse play full cloud aqui, ele é nada mais, nada menos do que um item do Toji. E ele consegue quebrar o Infinity do Gojo. E eu acho que então é isso daqui, a espada que vai me deixar mais forte. Até porque ela dá 10 de dano. E eu também tô bem pobre, galera. Porque nem dinheiro eu tenho, nem esmeralda eu tenho. Mas eu sei de uma forma que eu posso estar ganhando dinheiro. E não é pouco dinheiro não, galera. É um dinheiro até que favorável, uma cutia boa. Espero eu. E a melhor maneira de eu estar conseguindo ganhar esse dinheiro, é óbvio que é dentro da nossa escola de jujutsu. Até porque aqui na nossa escola tem um diretor. E esse diretor meio que me passa missões diárias. Até porque eu sou estudante, né? E como eu sou estudante, já é bom estar vestindo a minha roupa de estudante, que eu não tava usando até agora. Então vamos estar falando com ele pra estar pegando a minha missão diária. Sua missão para receber esmeralda é simples. Derrote 7 maldições e receba seu prêmio. Bom, quando eu tive que entrar nessa escola, eu tive que derrotar 10 maldições. Então agora derrotar 7 não vai ser um grande problema, não. E a parte mais difícil, rapaziada, nem vai ser derrotar as maldições. A parte mais difícil mesmo vai ser encontrar 7 maldições. Se eu não me engano, aquilo dali é uma maldição, hein? Já vou tentar derrotar a primeira, galera. Nossa, já tá vindo como? Frenética pra cima de mim. E boa, consegui derrotar a primeira maldição, galera. Tanto que eu até ganhei a conquista. Aqui na frente tem mais um monte de maldição, então eu vou tentar derrotar elas. Ó, pelo que eu tô enxergando, tem duas maldições aqui na frente. Tem 3 maldições, consegui derrotar uma. E o servidor crashou, galera. É, eu sabia que isso ia acontecer. Tá explicado porque o servidor caiu, rapaziada. Simplesmente voltei dentro de uma expansão de domínio. E eu vou tentar derrotar aqui algumas maldições mesmo. Até porque eu já derrotei duas, então falta 5. Porém... É, eu não ia aguentar uma expansão de domínio, rapaziada. É, não ia ter como, não ia ter como. Mas como ali na frente tem bastante maldições, eu acho que eu consigo estar derrotando elas, galera. Nossa, abri a expansão de domínio de novo. Ó, consegui derrotar mais duas maldições. Eu tenho que sair dessa expansão de domínio, galera. Só que eu ainda não sei o domínio simples, mano. Então só vou ter que esperar essa expansão de domínio acabar mesmo. Bom, mas ainda tá faltando mais 3 maldições. E se eu não me engano, essa daqui é mais uma. Bom, agora tá restando mais duas. Eu consegui derrotar mais um aqui dentro da expansão de domínio. E eu acho que aquele dali vai ser o último, rapaziada. Deixa eu ver se eu derrotei ele. Não, ele tá vivo ainda. Vamos lá tentar soltar mais o ataque. E, rapaziada, eu fui de base, mas eu consegui derrotar o último, ó. Tanto que eu até ganhei uma conquista de Monster Hunter. E aqui nas minhas missões de Jujutsu, eu acho que eu já tô começando a ficar um pouco avançado, ó. Porque eu já sou aqui grade 3. Tô quase indo pra grade 2. Já sou essa também aqui de curso de Spirit grade 3. E eu tô começando a upar até aqui bastante. E como eu consegui derrotar as 7 maldições, eu acho que eu já vou pegar meu prêmio. E aí, maldição, foi derrotado, né? Você tá falando comigo, cara? Foi entre aspas. Tipo, eu derrotei e também fui derrotado. Acontece, mano. Eu tô ficando forte. Tá? Caraca, como que maldição nunca forte, mano? Tô comendo de seco. Mano, você tá me zoando, cara. Eu não posso ter uma maldição mais. Ué, da última vez você falou pra mim que eu tava com... Mano, eu não vou falar com você. Eu já falei, eu não gosto da sua presença. O teu poder é de árvore, né? Mano, vai embora, véi. É sério, mano. Ô, mostra aí, mostra aí. Para de usar o Infinity aí, tio. Você vai ficar me zoando aí. Você não pode falar nada, não. Tudo que você faz é pela metade, tio. Ô, planta mais pra mim, mano. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ah, rapaziada. Desde que eu cheguei aqui, mano, os caras estão com preconceito comigo, cara. Eu não tô curtindo isso daí, não, véi. Ó, agora que aqueles caras que tem preconceito com maldições saíram daqui, né? Eu posso estar pegando aqui a minha recompensa com o diretor. Parabéns por completar a sua missão, Crazy. Receba suas esmeraldas. Bom, galera. Eu recebi 10 esmeraldas. Mas esse daqui nem é o suficiente e não chega nem perto do quanto que eu preciso, que é o total de 30. Mas já é um bom começo. Tem algum aluno aqui que ele é bem riquinho, mano. E eu tô procurando ele nesse exato momento. Não é esse cara. Esse daqui eu quero distância. Daquele dali eu também quero distância, mas o cogumelo é legal. Mas eu não vou chegar perto daquele cara, não. Ele tem preconceito com maldições. Ih, achei, 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 achei. Opa. Ô, você que é o famoso aluno riquinho, cara? Tá sim, cara, aluno riquinho. Ó, vem aqui. Vamos trocar uma ideia comigo. Vem aqui, vem aqui. Eu tô sentindo uma coisa diferente de você. Você não é um feiticeiro jujutsu normal, né? Hum, não, cara. Eu acho que você tem os poderes parecidos com o meu. Você também é uma maldição? Eu sou, eu tenho o poder, sabe quem, mano? Dango. Uuuh, ah, 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 tá forte então. Mas eu posso te fazer uma pergunta, ô Neves? Pode sim, cara. Então, pelo fato de você ser maldição, você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, mano? Porque os caras, pô, tô vivendo... Ninguém sabe ainda, cara. Você é o riquinho da nossa escola, mano. Riquinho, cara. Eu faço empréstimo. Tá, tá, você é uma maldição, você é gente como gente que nem eu. E uma mão lava a outra. Vamos fazer uma batalha? Se eu ganhar, você me arruma 10 esmeraldas? Por quê? Ah, porque eu quero usar, mano. 10 esmeraldinhas pra uma batalha, você não acha que é justo? Eita, calma aí, eu tô voltando aí. Ah, galera, alguém da família de você tá tentando me caçar, ó. Cara, eu já falei que você não é bem-vindo aqui, mano. A gente tá tendo uma conversa familiar. Você poderia nos dar licença? Esse cara de vocês pode ser aquele drop-down do Tsukuna. Não, eu tô curioso, não. Não, eu não tô, não, curioso, não. Ah, porque ele não ataca vocês, né? Pior que ele realmente ataca, mas eu não quero trocar ideia com aquele cara ali perto. Eu vou tentar tirar o sábio dali. O cara roubou aqui as nossas esmeraldas, cara. Eu não peguei nada ali. Não, foi eu, tá comigo, tá comigo. Eu acho melhor você só dar uma saidinha rapidinha. É que eu tenho assuntos pendentes com esse cara, mano. Bem rapidinho, sério, muito rapidinho. Tá, cara, você é muito esquisito, mas tá bom. Tá, aquilo dali foi sem querer, tá? Não, tranquilo, eu não vi nada. Tá, foi até que a pouco ele reboltar aí e eu não peguei os itens dele nem nada, não, tá? Aquilo foi sem querer, eu só fui mostrar pra ele a força de um poder. Tá bom, tá bom. Na paz, na paz. Ô, vem cá. O quê? Na natureza, por que tu tá comendo um peixe? Chega! Chega! Cara, por que eu ganhei esses peixes? Você tá ligado que isso é canibalismo, né? Ah, mano, para, velho. Então eu tenho que comer o quê? Eu não tenho outra comida a não ser peixe. Quer pão? Eu troco pão por peixe. Ah, então você quer praticar canibalismo de novo. Mano, não fala mais comigo. Você sabe? Você tá quebrando a grama! Não fala comigo. Não! Você já tá quebrando os seus amigos, eu não acredito que você tá fazendo isso, cara. Esse cara é muito chato, velho. Eu não quero ouvir mais a voz dele. Vai embora, vai embora. Eu não quero mais ouvir só... Mano. Não esperava ver isso de você, cara. Mano, eu vou embora daqui, cara. Eu não vivo no mesmo território que você, cara. Eu não vivo. Ô, eu tenho um negócio pra você. É dinheiro? É melhor. É o quê? Ah, mano. Ô, 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 ô. Ô, Neves, vamos lá trocar ideia. Deixa esse cara aí. Foi sem querer, tá, ô, Neves? Mas, enfim, recado é entendido, né? Entendi, entendi, entendi. Vai, vamos, vamos. Ô, deixa eu não ensinar a nossa conversa aqui, por favor, mano. Cara, você tem que me acertar com esses espinhos, sério. Não, eu só tô plantando minha árvore. Vamos aí, vamos aí, sabe? Boa conversa. Ô, cuidado com ele, viu, cara? Ele é meio estranho. Ele gosta de madeira. Mano, eu não vou nem te responder, mano. Eu não vou nem te responder. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa esse cara aí. Eu deixo esse cara aí. Não se misture com ele. Cuidado, cuidado com esse cara, cara. Eu vi, eu vi, mas... Você viu que eu já te avisei uma coisa sobre algo interessante. É, depois a gente pode conversar, mas completar serviço. Mas, enfim, cuidado com ele, viu, mano? Ele gosta de madeira, semente, essas coisas. Não, não. Não escuta esse cara, não, velho. Você tá vendo. Vem, 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 Sábio. Vamos trocar ideia. É, você percebeu que a gente sofre preconceito, né? É... Ele vai falar sobre outra coisa comigo. Mas, ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vi ali, mas não tem problema, não. Ó, eu poderia muito bem ter pegado suas 10 esmeraldas e corrido, mas eu sou um homem de palavra. Então, vamos fazer a nossa luta aqui mesmo, na casa? Vamos sim. Aqui, 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 pode ser aqui dentro. Mano, mas aí é um corredor, cara. Não, aqui que é bom mesmo. Você quer lutar num corredor, velho? Não, para de ser maluco, cara. Vamos lutar em um lugar aberto, vai. É, mas aí... Oxiô! Dá, esse cara tá espionando a gente. Vai, vem, não. Vem, vem lutar com nós. Se nós não, é comigo. Eu tava dando um chega pra lá pra ele. Nossa, chegou mais... Não, hoje tá difícil, eu não consigo. Ô, Kratos, você tá tendo uma reunião de família, cara. O que que foi, cara? Reunião de família? É. É, velho. E o que é que tem? É, o que que tem? Toda hora chega alguém aqui pra espionar nós. É sério? É sério, mano. Eu não consigo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô falando, eu não consigo trocar uma ideia com o meu primo aqui, velho. Tá massa, tá massa. Gostei, gostei de você. Vai, vai, vem aqui agora. Mas, ei, ó, eu e o Lost está prestes a fazer uma batalha. Você quer ser o juiz? E? Tipo, eu e o Lost está prestes a fazer uma batalha, uma luta entre irmãos aqui. Você quer ser o juiz? Ah, vocês vão batalhar agora? É, questão de honra. Ah, quero ver. Então tá bom, quando o Kratos falar já a gente luta, Sávio. Vai, 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 vai. Tá valendo, então. Tá valendo, então. Tá valendo. Depois que o Kratos falou que a luta poderia começar, eu e o Lost começamos um embate muito difícil. E eu jurava que eu iria perder. Eu tava com toda a certeza do mundo que ia perder, porque o Lost estava muito forte e me dando muito dano. Ih, você tá com quanto de vida aí, Sávio? E muita vida. E muita vida? Eu já tava quase ficando sem esperança até que eu consegui virar o jogo. Vai. Uuuuh. Bom, rapaziada, ainda bem que eu ganhei o PVP e eu fiquei sabendo que eu posso estar pegando esmeralda inicial. E eu não tenho essas esmeraldas. E pelo que eles comentaram pra mim, rapaziada, a pessoa que dá essas esmeraldas inicial é o Yuji Tadori. Até porque ele é o novo feiticeiro Jujutsu. Então vamos estar falando aqui com ele. Pegue aqui sua recompensa, Xará. E é verdade, rapaziada. Eu ganhei 30 pães e também ganhei mais 20 esmeraldas. Ou seja, eu era a única pessoa que ainda não tinha nenhuma esmeralda, cara. E ninguém me avisou sobre isso. Bom, pra você ver como as pessoas têm preconceito com quem é maldição, cara. Mas agora que eu já tenho minhas 40 esmeraldas, eu posso estar voltando pra estar comprando a minha espada. E aquele cara nunca mais vai me zoar. Até porque eu vou conseguir quebrar o Infinity dele. E vamos só fingir que não tem um bicho gigante me perseguindo não, tá? Bom, rapaziada. Eu finalmente cheguei na cidade e agora eu posso estar encontrando com o senhor da lojinha. Senhor da lojinha não, né? É um mercenário, cara. Chamar um mercenário de senhor chega a ser maldade. Mas agora que eu já tenho aqui as 40 esmeraldas, eu posso estar comprando esse Plyful Cloud. E vocês devem estar se perguntando o motivo de eu ter comprado isso, pra que serve, eu ter pagado tão caro. Galera, isso aqui é bem simples. Tem uma pessoa que anda com preconceito e fazendo bullying comigo. E essa pessoa tem o Infinity. Ou seja, ela tem os 6 olhos de Gojo. E essa arma aqui que eu comprei, ela simplesmente quebra o Infinity. E eu posso estar derrotando essa pessoa usando essa arma. Ela é tipo a fraqueza de quem tem os 6 olhos. Mas isso daqui é um segredinho nosso, né? Além também de der 10 de dano, a velocidade dela é 1.8. Ou seja, ela é bem rápida. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que ela faz e o que eu posso estar fazendo com essa arma. Só vou tentar encontrar aqui uma maldição que não seja fraca, uma que seja um pouquinho forte. Que aí dá pra eu enfrentar numa boa. Tá, tô tomando ataque e achei aqui uma maldição, galera. E por algum motivo... Ah, tá, acertei. Só era difícil, mas foi um tapa só, né, galera? Foi um tapa só. Só era difícil você ajudar aquele bicho. Ó, eu finalmente encontrei uma maldição, galera. Eu posso vir aqui, ó, e atacar ela e ao mesmo tempo, tipo, eu usar esses ata... Mano, é muito dano. É muito dano, galera. É muito dano, cara. Se eu usar esse continuous ataques e o knockback ataque, galera, com essa espada aqui dá muito dano, cara. Tipo, é um dano absurdo. Eu vou até tentar encontrar outra maldição, só que um pouco mais poderosa, pra vocês verem o nível de força. Ó, esse daqui é forte, galera. Esse daqui é um dos fortes. O problema é que tem um monte. Mas, ó, se liga. Vamos lá. Ó, nossa, eles estão me dando muito leia, galera. Tá, esses bichos aqui eu acho que não era bom enfrentar eles, não. Tem um monte aqui, cara. Quero enfrentar eles, não, galera. Quero mostrar o dano rápido. Quero encontrar um mob que eu consiga lutar direto, tá ligado? Ter um mana-mano direto. Um confronto direto. Bom, rapaziada, eu queria um mana-mano e eu encontrei um espírito de classe 2, galera. Tá, então esse daqui vai ser bom pra mostrar. Ó, o ataque, beleza. Aqui no knockback ataque. E o continuous ataque. Nossa, e agora é só bater um pouco. Galera, usando... Que isso, é muito forte. Que isso, mano. Usando os ataques fica muito forte. Bom, galera, eu consegui uma das espadas mais raras de todo mundo de Jujutsu. E com essa espada aqui eu consigo me defender de alguns ventes de Jujutsu que iriam fazer mal comigo. Até porque tem muitas pessoas aí que andam me ameaçando, fazendo mal comigo só pelo fato de eu ter nascido maldição. Bom, mas não foi minha escolha eu ter nascido assim, tá ligado? Bom, pelo menos agora eu consigo me defender.